Nota de falecimento, convite. Pai Zeneildo, conhecido por Duinha. Mãe Zenilda, conhecida por Breba. Irmão Lucas. Esposa Célia. Filhos Arthur, Laura e Davi. Tias Zenira, Maria, Elenilza, Nilda e Zilda. Tios Erinaldo e Edivaldo. Primos e demais familiares comunicam aos parentes e amigos. O falecimento do seu inesquecível Zenaldo Lima de Mendoza. E ao mesmo tempo, convidam a todos para o seu septamento. Nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã. Saindo o férito da Rua 7, número 162. Loteamento Del Mário Braga. Para o cemitério desta cidade. Desde já, agradecem a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã. Comunicamos o falecimento de Zenaldo Lima de Mendoza.